Ora boas pessoal e bem vindos a mais um episódio No último episódio nós terminamos a primeira história de guerra Vamos avançar agora aqui para a segunda De seu nome Friends in High Places Esta missão, esta história de guerra É focada só ou quase só Em gameplay aéreo, em jogo aéreo Vamos então avançar para a primeira história Eu aqui no Total War, a segundo capítulo Eu consegui fazer todos os codex Por isso quando fizer esta irei passar logo para a terceira Esta história, este terceiro capítulo é o único capítulo que está em Film Manuals Este também tem por acaso Mas este deve ser dos poucos que é focado só na Só em Em gameplay De Stealth Desta história Vamos então avançar para Test Fly, o primeiro capítulo desta história Ok pessoal, nós tive aqui a ver Nós temos dois codex nesta missão A primeira é Finish the target Terminar o A prática de tiro E esta Esta é automaticamente Fazemos isto automaticamente Se quisermos passar esta missão A outra é que é mais difícil Teremos de, não podemos Não podemos perder o Trail, não podemos perder O caminho Ou a visão Para o nosso colega de treino Vamos ver se a gente consegue fazer isto logo a 1 1 3 3 4 5 5 5 5 6 5 5 5 7 6 6 Ok, você é o boss, aparentemente. Agora vamos ter um pedaço para os jovens. Fiquem feitos na sua cabeça! Isso não é muito ruim para você, não é? Fique mais perto! Ei, pregunte! Tudo bem, mantenha essa distância! Fique mais perto! Ei, pregunte! Tudo bem, mantenha essa distância! Fique mais perto! Fique mais perto, vinheta! Fique mais perto! Fique mais perto, apenas para que você tenha algumas ideias focadas! Você está começando a me pegar! Quanto legal! O bristola vai se encargar como as outras palmas! menos destróleo, devem ter um passeio mais forte! Estou com um bom! Você ainda não teve um bom? Nós estamos fazendo! É Wilson! E pregunte em atenção! Olhe em frente! Estou mais um pouco... Ainda não se esqueça de fazer o link. Então, desculpe o link e entrega-se! Onde está ele agora? Acabou! Veja aquelas balões de sargão! Veja aquelas balões de sargão! Veja aquelas armas de sargão! Veja a ferramenta! Fale-se! Eu posso fazer isso! Sim! Isso é um monte de coisa! O resto é história! Já concluímos então esta segunda... Este segundo codex Foi fácil até! Deu para fazer logo à primeira! Se bem que estive ali um bocado perdido logo no início! Mas deu para fazer! Espero que estejam a curtir! Já sabem! O segundo codex! Este primeiro codex é só concluírem a missão! E vocês fazem isto na boa! Como estive a mostrar no... No gameplay desta missão! Espero que estejam a curtir pessoal! Veja atenção! Tchau! 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 Tchau!